Com o seu batom Eu escrevi cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Sua boba Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Eu escrevi cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Sua boba Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Entre ser o seu amigo, não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder me beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me disser que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo É o novinho E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me disser que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Me disser só oi Eu vou dizer também Te amo Pra que ligar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora é garra Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa E essa é pra machucar E essa é pra machucar os corações Apaixonado Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora é garra Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa E o resultado é mais amor e menos roupa Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É um mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É um mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades E nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não quero sentir saudades E nem vontade de ligar E se eu ligar E se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Tava tentando esquecer alguém Que não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda Um amigo me falou Que viu ela passar Um outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Um outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada Maltrada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Maltrada 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 E você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você E é aí que eu percebo E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Música 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 Não quero mais Duvendo que a gente não tá dando certo Fala demais E ainda joga na cara Que eu nunca presta Tá quieto Eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho a safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho a safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho a safado que chama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende E você foi embora, mas deixou uma saudade Já chorei pra valer, só pensando em você O teu silêncio causa o meu desespero Eu preciso dar um tempo pro meu coração É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Mas nada que eu vejo igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era o durante e o depois Mas nada que eu vejo igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era o durante e o depois O teu silêncio causa o meu desespero Eu preciso dar um tempo pro meu coração E é inútil tentar te esquecer Não posso até disfarçar que deixei de te amar Mas nada que eu vejo igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era o durante e o depois Mas nada que eu vejo igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Por isso que eu vejo igual a você Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era o durante e o depois O que eu vejo igual a você Só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho E já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho E já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó E eu tô na pior E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância no quase É de pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância no quase É de pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância no quase É de pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância no quase É de pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele 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 Música